Bom dia, amigos, amigas, amigues, meus parceiros de mercado, pessoal que gosta de sofrer aqui, que faz dinheiro num dia, perde no outro, vai aprendendo cada vez, faz mais dinheiro do que perde, para de pagar curso de vendedor de curso salafrário aí e vamos crescer junto, gente. Temas de hoje, primeiro calendário econômico, hoje em dia super, hiper, ultra, mega importante, inclusive falar um pouquinho do que aconteceu ontem. Segundo, quero falar aqui do caos da Binance, do caos da BNB, eu quero avançar um pouco nesse tema, eu ainda não me arrependi do que eu fiz e eu quero falar um pouquinho das listas aqui. Eu quero te mostrar coisas que eu adicionei, eu precisava dar uma limpada aqui na minha lista e eu vou pontuar algumas coisas que você pode eventualmente querer ter aí na sua lista. Seguinte, eu não vou falar muito de mercado hoje, já vou explicar porque começa o meu dia aqui abrindo o calendário. Se você nunca usou isso aqui, eu vou deixar aqui um card que explica mais ou menos como funciona esse calendário do Trading View para você não ter que ficar fuçando em vários sites, sendo que aqui você tem tudo na mão. Então, resumo da ópera aqui, hoje às 4 horas da tarde, até lá todo mundo com a bundinha na parede, decisão sobre a nova taxa de juros nos Estados Unidos, após o último aumento a taxa era de 4% e o mercado está acreditando, o forecast, o mercado está acreditando que os Estados Unidos suba a taxa em 0,5% levando ela para 4,5% e aqui a gente já sabe mais ou menos, o comportamento costuma ser padrão. Se for 4,5% talvez o mercado continue seguindo o que tem que seguir, se for maior que isso a gente espera uma queda, se for menor do que isso a gente pode esperar aí uma grande alta ou pelo menos mais uma pernadinha de alta aí. E eu vou dizer para vocês, depois do anúncio que aconteceu essa semana, se não me engano, ontem ou anteontem, foi ontem, onde a taxa de inflação, cadê aqui, a inflation rate, ela caiu de 6,3% no year over year, ou seja, os últimos, como é que eu falo, são os últimos 12 meses, os últimos rolling 12 months, ou seja, a cada mês você sempre olha para os 12 meses anteriores, tá ok? Então a inflação básica caiu de 6,3% para 6,1%, a taxa de inflação principal caiu de 7,7% para 7,3%, então o mercado espera hoje, o mercado espera hoje, não sou eu, que eventualmente esses 0,5% aqui possam ser até um pouco menor. Eu não vou fazer previsão, porque todo mundo está fazendo previsão aí para ganhar o seu clique, o seu minuto de audiência, eu não vou fazer isso, muito pelo contrário, o que eu vou fazer até as 4 horas da tarde é nada, deixa o pau comer, porque o que acontece, a gente já percebeu que tem muita volatilidade para cima ou para baixo, para cima, para baixo, para cima, até que o mercado se decida, você vai ver um pouco antes ou um pouco depois disso aqui, porrada para tudo quanto é lado, tá? E eu não quero participar dessa porrada, porque eu gosto do meu dinheirinho, eu gosto da minha noite de sono, tá? Falando rapidamente aqui a respeito do mercado, né? Deixa eu voltar aqui para a minha lista e aí daqui a pouco vou passar um pouquinho por esse monte de treco que eu separei aqui. O mercado não deu uma agulhada boa para cima, mas não quis muito subir, né? Colocou volume, mas deixou um paviozão muito grande aqui, né? Quando a gente vê isso daqui que é uma espécie de martelo, quando você vê uma tendência vindo para baixo, para baixo, aí é printado um martelo, né? E eventualmente um engolfo do último candle de queda, a gente pode acreditar numa reversão, mas esse paviozão aqui não me anima muito assim ainda nesse momento, tá? Importante aqui é que a gente... Aí tem uma ponta importante, tem que dar o braço a torcer. Desde aqui, ó, do dia 22 de outubro, ou, perdão, dia 19 de outubro, você pode até ver aqui essa média, vou até mostrar para você, essa linha branca é uma média de volume de 90 períodos, ou seja, no gráfico diário está olhando para os últimos 90 dias, os últimos três meses. Então, desde esse ponto aqui de outubro, praticamente todo o volume foi negociado abaixo da média dos últimos três meses. E ontem, essa vela verdinha foi printada e rompendo essa média, né? Então, hoje o dia promete, gente. Então, vamos devagar com a dor, parcimônia, paciência. Evitem, sabe? Pode até ser que a gente veja uma grande pernada de alta aqui. Pode ser que a gente veja essa cunha barra canal sendo rompido para cima e vamos que vamos. Mas, antes, nada impede a gente ver uma agulhadona assim para baixo, descer aqui. Sabe, às vezes você vê aquelas agulhadas aqui no SP500, igual foi aqui, está vendo? De 40 a 45 para 41, 70. Então, você vê, às vezes, umas velas grandes que dão uma estopada no mercado para depois seguir o caminho. E se o SP pinta aqui uma vela de 1%, um pavio de 1%, Bitcoin pode printar lá um pavio de 10%, 15% fácil, né? Vai ter altcoin que vai meter aí vela de 40%. Eu já vi, tá? Você também já viu. Então, eu não quero especular muito a respeito disso aqui. Vamos dar uma olhadinha na cara do Bitcoin, porque o Bitcoin, sim, fez um movimento muito bonito ontem. Fez um movimento aí de mais de 4%. A gente tinha... Os meus gráficos, gente, eles... Ah, não, eles não estão... Ah, estão sim. Eles ainda estão. Porque eu mexi na lista, então eu não sabia exatamente o que estava acontecendo. A gente passou por uma grande acumulação aqui, que começou lá no dia 1º de dezembro e veio até o dia 12, até anteontem. A vela de ontem veio com volume de respeito, rompeu essa acumulação, rompeu o VWAP desse topo aqui, ó. Rompeu gostosinho a VWAP desse topo. Rompeu gostosinho também, ó, a VWAP desse topo aqui. E está caminhando, né, para entrar aqui na Novengin Kimoko. Já entrou, vamos esperar para que não seja um fake out e volte, para testar o 0.5 de Fibo e para testar o 0.5 de Fibo, tá? Então pode ser que a gente veja aqui o Bitcoin indo arranhar lá os 19 mil hoje, quem sabe, amanhã não dá para saber. Então vamos ficar de olho nisso aqui, porque teoricamente, né, a teoria diz que se o preço entrou para dentro da Novengin Kimoko, pode ser que ele faça um fake out aqui e caia, mas a maior probabilidade é dela vir testar a parede interna, tá? Então tem aí uma promessa de vinda aí do Bitcoin até aqui os 18,200, e eventualmente aqui, quem sabe, até os 18,500, uma agulhada nos 18,600, quiçá arranhar aqui os 19 mil. Então a promessa técnica, né, se a gente olhar esta e esta vela e o volume de anteontem e ontem crescente, tá? O mercado está prometendo uma perninha de alto. Mas sabe o que eu vou fazer? Absolutamente nada. Sabe por quê? Porque nada impede de eu querer arriscar um long aqui, colocar um stop abaixo dessa vela e a gente vê lá na hora do anúncio, todo mundo já viu isso aqui, gente. O preço desce, 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 pumba, vai para cima. Então ele vem aqui, vai liquidando todo mundo que abriu long num ponto bom, abriu long num ponto bom, deixa aqui um paviozão e aí vai, gostoso. Ou então o contrário, né? Ou então o contrário também é possível. Então até as 4 horas da tarde, gente, na boa, cara, eu não quero estresse, tá? Falando ainda do caos do BNB, eu queria deixar bem claro aqui o seguinte, olha só o que aconteceu ontem. Vela de ontem aqui, parece que o preço não quer cair não, né? Mas eu não estava falando a respeito de uma falência da Binance, de uma destruição da Binance, da Binance virar o grande cisne negro desse mercado e a FTX ficou pequenininha. A minha questão toda, deixa eu voltar aqui no gráfico semanal e vou pontuar isso aqui de novo, tá? A questão toda é isso aqui. A Binance, né? A moedinha da Binance foi talvez, talvez, uma das únicas moedas que nesse bear market não preencheu essa ineficiência de liquidez, tá? Não preencheu essa ineficiência. E a gente tem percebido, gente, vou pegar aqui, vou pegar o exemplo clássico, né? Talvez Sol é o exemplo clássico, né? Que bem ou mal, né? As ineficiências de liquidez, elas vêm sendo preenchidas. E a Sol está prometendo uma vinda aqui até 4.4. Porque pode ver, ela preencheu esse vão aqui, ó. Mas tem todo esse vão para trás, tá? Deixa eu pegar outra aí que a turma gosta, né? Se eu pegar a ADA, tá? Olha só, a ADA já preencheu a maior parte da ineficiência de liquidez dela que estava aqui. Augusto, eu não sei o que é ineficiência de liquidez. Tem aqui, olha, um vídeo falando a respeito de liquidity void, tá ok? E se a gente olhar aqui nessa área, a gente teve uma negociação. Então, não seria estranho ver a ADA aqui até 16 centavos antes dela ganhar de verdade uma recuperação da alta. E uma outra coisa que eu acho legal de fazer, eu fiz ontem, eu vou fazer de novo. Você pega aqui uma Fibonacci aqui do fundo do Covid de março de 2020 e puxa, tá? Para ver se faz sentido. Então, esse suporte aqui, ó, ela está entre o ponto 5 e entre o ponto 0.618 de Fibo. Então, não seria nada estranho esse movimento aqui. Não seria absolutamente nada estranho, certo? Se o mercado, se a ADA vai subir até os 50 centavos, né? Então, ó, aqui, ó, aqui é importante, ó. Se eu pegar, eu tenho uma linha de tendência aqui, ó. Por isso aí que eu estou, eu estou dando muito cauteloso. Se eu traçar uma linha de tendência aqui de qualquer maneira, né? Não seria estranho ver a ADA subir aqui até os 36, tá ok? 36 daria mais ou menos uns 20% de aumento para depois retestar e buscar aqui o ponto 5 de Fibo. Depois ela volta aqui na casa dos 30. Aí depois ela testa aqui os 15 e 16. Então, não seria um movimento estranho. Mas voltando para a BNB, olha a diferença do gráfico da ADA. Quer ver, ó? Olha a diferença do gráfico da DOT, por exemplo. Olha a DOT. A DOT preencheu o que tinha que preencher. Tem uma zona extremamente importante aqui na região dos 4.3. Se ela perde os 4.3, ela fica sem fundo e ela vem aqui nos dois. Quer ver uma outra moeda aqui que eu queria que você olhasse? É uma análise técnica, tá? Deixa eu pegar aqui a BNX. Cadê BNX? Opa, BOMPS? Não, né? BNX, USDT. Bonitinho. Deixa eu pegar aqui na Barnas. Essa daqui tem um caso super interessante, né? Então, a BNX, ela subiu, né? Olha só o que ela deixou de ineficiência de volume, ineficiência de liquidez e veio buscar suporte nessa areazinha. Lembrando que eu estou aqui no gráfico semanal. Essa aqui é o suporte mais forte da BNX aqui nos 4.3. Porque ainda teve alguma negociação aqui para baixo e aqui teve bastante trânsito. Então, a gente pode ainda ver ela cair aqui dos 61, quem sabe aqui para a região dos 40, 45, né? Por causa dessa acumulaçãozinha aqui para depois decidir o que fazer. E é muito possível que no futuro ela venha preencher essa ineficiência de liquidez também. E outra que eu quero olhar e te mostrar é a BNX. A BNX, 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 BANDA, BNX. Ela chame como você quiser. Se eu pegar a BNX aqui, olha como que ela subiu. Olha só como é que ela está aqui. Ela teve essa área de ineficiência de liquidez não preenchida e depois toda essa área vindo daqui até aqui em cima. Aí ela preencheu essa pernada até aqui e depois ela preencheu essa pernada até aqui e ela está se segurando justamente nessa zona de acumulação. Se ela eventualmente volta aqui e perde essa zona de acumulação, o alvo dela está aqui. Alvo 1 está em 0,5. Alvo 2 aqui, só de bater o olho, está em 0,4. Legal? Então é por isso que eu estou olhando para a BNB, né? Olha só o tamanho do buraco. E mais uma vez, se a gente pegar lá do fundo do Covid, né? Aí eu vou traçar aqui, tá certo? E ela, olha só que interessante. O 0,5 que são 66 dólares estão aqui nessa junção de candle, mas o suporte mais forte está aqui entre 47 e 38, tá? Então, eu falo para vocês, eu já vi muita coisa, muita coisa eu não acreditei, eu me ferrei por não acreditar e por aí vai, gente. Eu não... Augusto, eu não acredito que a BNB chegue aqui até os 44 a 38. Tá bom, eu vou mostrar só um gráfico para você. Vou mostrar só um, tá? Que é o gráfico desse cara aqui. Você acreditava que o Bitcoin ia sair de 66 e viria aqui para 15 uns quebradinho? Você acreditava nessa queda? Ou não? E digo mais, o Bitcoin ainda tem aqui, ó, um trechinho aqui até mais ou menos os 11 de ineficiência de liquidez para ser preenchido. Tá? Ainda tem um trechinho e vamos acompanhar. Tá ok? Beleza? Então, por último, falando de BNB, o ponto de vista, ele é técnico, mas os fatos que levam ao preenchimento das zonas técnicas podem assustar bastante. E eu, particularmente, eu não acredito que a Binance vai quebrar, eu não acredito que o CZ vai ter problema de solvência, não vai ter problema de liquidez, tá? Eu não acredito nisso, tá? Não de verdade. Mas eu acredito que talvez, né, a gente possa ver um bug aí, um travamento de saque, um derretimento do BNB, uma perda de paridade com o BUSD e o dólar. A gente pode ver esse movimento, tá? E eu vou fazer aqui uma futurologia, uma previsão na bola de cristal, nada a ver com técnica, nada a ver com análise, pura e simplesmente opinião minha, que é o seguinte, eu acho que o que vai fazer o BNB preencher essa ineficiência de liquidez vai ser um pau feio na Binance Smart Chain, chamada agora de BNB Chain, tá? Eu não vou falar sobre isso hoje, eu vou falar sobre isso amanhã, vou falar sobre o porquê, mas eu acho que vai ter, sabe, tipo uma bomba assim no Pancake Swamp, um exploit na rede, alguma coisa lá na BNB Chain, que é, cara, depois eu vou te explicar a história da BNB Chain, vou explicar amanhã, hoje não, que daqui a pouco eu tenho que trabalhar, já que eu estou atrasado. Então não vai vir da Binance, mas a Binance pode ter uma respingada, por isso que eu transferi 30% dos meus ativos já para a Baybit, eu estou adorando a Baybit, ela é gostosa de operar, é tranquilo de operar, não dá problema, rola fácil pelo celular, não dá aquele aviso chato de toda hora, você é um bandido por estar operando futuros, vou falar também dela com o tempo, o link da Baybit está aqui na descrição dos vídeos, quem entrar por esse link que eu escolhi lá, ganha 10% de cashback em cima de depósito, se manter a grana lá por 40 dias, tá ok? E eu estava querendo muito falar aqui da minha lista, gente, vamos lá, vai, 15 minutos de vídeo, dá para fazer mais 5 minutos. Então eu fiz uma organização aqui nas minhas listas, tem um vídeo aqui do canal falando sobre as listas do Trading View, como eu optei por pagar o Trading View, eu tenho uma flexibilidade maior, então primeiro aqui minha lista principal, que eu chamo de Master, eu tiro várias coisas dela aqui, porque eu gosto dela mais limpa, mas por exemplo, se eu quiser colocar o volume, é só eu vir aqui e clicar, e abemos volume, opa, tem que puxar aqui um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, abemos volume, então eu deixo ela mais limpinha, eu tiro o símbolo, deixa ela super enxuta, para funcionar mais rápido, o que eu preciso aqui na verdade é isso, então primeiro eu coloquei Cryptos Spot, que eu gosto de ficar de olho, elas estão ali nas top 40, então aqui vai ficar mais ou menos algumas das top 40 criptos em Market Cap, depois eu coloquei aqui, gente, eu coloquei o Market Cap total, que eu acho super importante olhar, depois eu coloquei aqui, uma informação que é, o Market Cap total, e olha a diferença, ele vai vir aqui para o diário, e olha aqui, vai vir, peraí, deixa eu ver aqui, diário, por favor, diário, tá jóia, então olha, deixa eu ver no semanal aqui, deixa eu tirar os indicadores, belezinha, então olha só a diferença, quando eu pego o Market Cap total, vou marcar aqui onde nós estamos hoje aqui, horizontal aqui, e, ah, não vai adiantar, mas eu estou aqui, 739 bi, e eu tenho aqui, 2.93, se eu pego aqui o Market Cap das criptos, totais, incluindo as stable coins, aí a coisa muda bastante de figura, então por isso que eu gosto de olhar o Market Cap total, sem as stable, olha só como é que fica isso aqui, total menos BUSD, deixa eu ver aqui, mostrar, total menos o Market Cap do BUSD, menos o Market Cap do SDT, menos o Market Cap do USDC, tá, depois aqui, eu tenho um vídeo só de stable, tá, que eu vou deixar aqui o link aqui também, tá ok, para você poder dar uma olhada e ver o que é isso, depois o Market Cap total 2, que é o Market Cap só das altos, e o Market Cap total 2, sem as staples, olha a diferença aqui, ó, tanarã, incluindo o BT Kenga, tá, 739 bi, é, com, ou, sem o BT Kenga, 353 bi, bonito de ver, né, aí eu tenho aqui só indicadores do Bitcoin, então o BLX, que é o Brave Liquid New, Brave New Coin Liquid Index, que a gente faz as análises de longínquo prazo do Bitcoin aqui, tá ok, olha só, se você olhar aqui, POC do movimento anterior, que legal olhar isso aqui, 1900, 1900, sem ficar de olho nisso aqui aí depois, bom, aí eu que tenho aqui, ó, é, ah, você sabe o que faltou trazer aqui para cima, olha, não coloquei, faltou depois eu tra... ah, aqui, ó, ah não, tá aqui, ah não, perdão, é, tá mais embaixo, aí depois eu tenho o Market Cap do Bitcoin, tá, é, é um pouco diferente esse Market Cap que eu uso, porque eu pego o Bitcoin, e divido pelo Market Cap total, mas eu subtraio as Stables, tá, então subtraio as Stable Coins, então, é, é Market Cap querendo subir aqui, o Bitcoin na negociação da Chicago Mercantile Exchange, principalmente para avaliar os Gaps aqui, ó, então temos aqui um Gap que já foi preenchido, vou aproveitar e fechar ele aqui, Gap fechado, temos Gap aqui em cima nos R$20,500, Gap mais em cima, Gap mais embaixo, a dominância do Bitcoin, que é o indicador de dominância da Binance, que você pode operar em futuros, aqui, olha, eu tenho os inflows nas exchanges, tá, então, olha só, ontem, né, a gente teve aqui praticamente estável, ó, perdão, aqui é o semanal, né, então aqui essa semana praticamente nada, essa semana praticamente nada, e eu estou olhando aqui agora com vocês, né, nesta semana, uma grande entrada de Bitcoin nas corretoras, corretoras, 23,795, então a gente saiu aqui, ó, de 10,5 para 23, então, ó, 13 milhões, é 13 milhões de Bitcoins, é isso mesmo, gente, entrando aí nas corretoras, e vamos ver se tem Bitcoin saindo, tá, então, ó, também saiu um pouco de Bitcoin aí, então tá legal, tem que ter bastante entrada e saída, então, o ruim é quando tem muita entrada, né, e nenhuma saída, então a saída está aqui para baixo, então, não tá interessante ver isso aqui, isso aqui é uma coisa super importante, que é, é um aggregated, tá, de open interest, tanto nos contratos perpétuos, como nos contratos futuros, tá, jóia, então a gente percebeu aqui uma grande queda de 32, 31 bi para, né, 14 bi, olha só, uma grande limpada no mercado, e agora tá entrando em open interest, tá saindo, tá entrando, tá saindo, mas essa aqui foi uma belíssima limpada no mercado, aqui a volatilidade do Bitcoin, também é super importante, aumentou aqui bastante, a volatilidade do Bitcoin hoje, principalmente por causa daquela subida, e o GBTC, que eu já falei aqui algumas vezes, que é o Bitcoin negociado pela Grayscale, e cara, tá assustador, né, enquanto o Bitcoin tá lá, é, encostando nos 18 mil, a gente tem aqui o GBTC sendo negociado a 8.29, às vezes os caras se esquecem disso, mas eu gosto de ter ele aqui, aí stablecoins, eu tenho aqui o market cap de stablecoins, então a gente percebe, né, que o market cap total continua subindo, uma pequena correção aqui, então está entrando dinheiro no mercado, né, aí aqui a gente olha, basicamente, como está o market cap de BUSD, então a Binance, cara, colocou muito dólar pra dentro, colocou muito dólar aqui, desde agosto até, é, agora em novembro, colocou muito dólar, que eu quero ver no gráfico diário, tá joia, porque ela tá, ela vem jogando, gente, uma pequena correção aí nos últimos dias, mas ela vem jogando dólar pra dentro, e quem joga dólar pra dentro, significa bullishness, tá, aqui eu tenho o market cap do SDC, né, que curioso, deixa eu mudar aqui pra linha, 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 que curiosamente caiu demais, né, a Coinbase tirou muito dólar no mercado, e agora parece que está colocando de novo, e o SDT, que tá me chamando atenção aqui, que ele também vem subindo, gente, ele teve uma grande queda aqui, ó, lá de novembro pra agora, mas devagarzinho, está voltando dinheiro aqui também, via o SDT, então a gente tem o SDT colocando dinheiro pra dentro, o SDT colocando bastante dinheiro pra dentro, e BUSD, é, já colocou muito dinheiro aqui pra dentro, fazendo uma correção, gente, dinheiro entrando, né, o aumento de market cap, de BUSD, tá ok, de BTC, de BUSD, perdão, de USDC, de USDT, é porque cheira dinheiro novo no mercado, tá ok, aqui na verdade, gente, desculpa, falei uma besteira aqui, é a dominância das stables frente ao mercado, tá, então a dominância das stables está diminuindo, é, eu não vou me avançar muito, porque eu preciso terminar o vídeo, tá, gente, aí eu tenho US Markets, então, é, índice dólar, é, SP500 mini, Europa, opa, Europa está errada, Europa tem que vir pra cá, né, é, Nasdaq, SPX, né, que é o índice do papel, e o S10 years, Global Market, aqui, basicamente, China, Brasil, Rússia, Japão e Índia, commodities que eu gosto de ficar de olho, e Forex, tá, então minha lista ficou assim, mas o mais legal é que eu fiz isso aqui, ó, tá, e eu vou te mostrar o que eu fiz, eu coloquei, é, futuros apenas, tá, todas as moedas da Binance Futures, todas as moedas da Baybit, o que tem na Binance, que não tem na Baybit, tá, então, obviamente, tem o Bluebird, o BTC Doom, o índice de DeFi, e o Football, tá, mas ATA, NKN, QNT e RLC, não tem na Baybit, e aqui é legal, gente, o que tem na Baybit ontem, e ontem eu matei várias saudades, tá ok, porque ontem eu fiz trade na Dodo, ah, mas acontece que na Binance tem no Paro BUSD, ok, eu fiz um trade na Dodo, eu fiz um trade, e ó, a gente tem aqui no Futuros da Baybit, gente, pelo menos 44 moedas que não existem na Binance, tá, 44 moedas que não existem na Binance, beleza, tranquilo então, gente, bom, vamos que vamos, forte abraço para vocês, depois eu vou encontrar uma maneira de disponibilizar essas listas, encerro o vídeo por aqui, porque também precisamos trabalhar muito aí, forte abraço, forte abraço, forte abraço, forte abraço,